Pokémon Renegade Platinum com Hardcore na Zog Rolls, portanto na última parte limpámos a Roda 207 que é mesmo antes de lutarmos contra a treinadora Don, ok? A Roda 207 toda e depois infelizmente não pude avançar e tive que ter primeiro de fazer isto Ok, virais comigo, pode ser, não é questão de vir, vou mesmo começar, Ok, os meus treinadores, quem vai à frente, o DuckTree é rápido, o Garaz vai à frente, Não, 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 não!!! O que é que vou fazer? Porquê uma Double Battle aqui? Ok, aqua tail para limpar o do trio. Ok, pelo menos, estas double battles não são dois pokémonos meus, portanto tudo bem. Há que eu tenho, não se daudou. Dragon Rates. Ok, vamos trocar, vamos meter. Vamos usar a frente. Falta-me o repel. Então, acima. Pois... Vamos lá. Aqui é isso. Ok, um breakout E brick 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 E... Brick brick Good job People are now in front Go kick And low kick It's more quick Eu tenho porçoito, não tem? Eu tenho porçoito, não tem? Eu tenho porçoito, não tem? Vou ficar... Magplans. Não, suficiente. Boa vitória. Para lá, subir agora... Aqui... Ok. Não, para o amor de hoje. Abudou-se. Repel, sempre mais chato... Ah, não! Grande! Tudo bem. Vamos fazer feedbomb no iphone. Tudo bem. Ok. 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 Já posso ir... Já posso ir... O meu Ghost Fairy Type. Aqui não sei o nome. Hummm... Nada. Ok. A próxima batalha vai ser o quê? Ok. 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 Portanto... Não tenho nenhum... Pokémon... Que aguente... Um... Fairy Bug. Ok, portanto... Eu serei sempre mais rápido... 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 E... E... Eu vou usar bug... Certo... Vou... Beat... E... Vai dar signal beam... De certeza... Exatamente... Uau... Foi engano... Eletricidade... E agora... Signal beam... Outra vez... E... 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 E aí E aí E aí Então ele vai usar o bug agora Então troco para o róculele Um citrus Ok Agora Para de aumentar o seu ataque E aí 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 Bem, que injustiça, tão grande, tão grande, já não posso mudar para este. Não contei, já não posso ficar mais para este. Júpiter, Júpiter, meu Deus. O que é que sai agora? Wait, quem é que tem mais vida para aguentar? Por favor mata-o, por favor, por favor. Ok, boa, ainda bem que foi bug bite. Tuta coisa eu conseguia matar assim fácil. Fogo. O que este gajo tem? Ok, pode ficar fogo. Ei, esta luta foi chata como tudo mesmo. Finalmente, é perigo. Ok, zoom bem, zoom. Aqui vai. Não era da bobada. E aí. Ok. Agotel Cubone. E aí. 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 vou ter que tocar, antes que eu morro, ok, não é preciso, ok, ai se vem com a baita, não há dúvida, por favor aguentar, por favor aguentar, por favor aguentar, não é um pressionista, meu irmão, eu fiz mais limões, ele teve mais limões, ohohohoho no tais dammit man Já está tudo, é só agora, ok, mais uns quantos ripés, isto é aqui, os ripés todos. Ok Ok, dá zinguinho Bem, perfeito Está feito E vamos agora ter a batalha contra a Dawn Ah, first Wow Ok, agora é que vou preparar aqui contra a Dawn Ok Ok O Pai Balsai vai ser o Monkey King Que aguenta bem contra a Dawn Antes Take down O take down é o mais forte Ok Não, fica Hummm 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 Ok Agora We draw Este menino Agora Garaz fica Qual E E O E O 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 smergle smergle que que este smergle tem ok E... Ok Aconteceu Não, eu queria apanhá-lo, ok, perdoe o encounter grátis, bom, wait for Aaron, the fuck, eu volto a contrar o wait for aqui, ok, troco a zap, ok, enganei-me, enganei-me completamente, correu bem, ok, tudo por aqui, ok, isso vai ser muito chato, tudo por aqui, tudo por aqui, emganei-me, 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 ok, emganei-me, Estou poison, portanto tudo bem, sim, vou desta forma, vou ficar aqui... Mas depois vou ter que trocar, um little beautiful, a Helena provavelmente, se pauta para o Venanat, foi na moto, damn it! Não, não, eu tenho que ir à base, eu tenho que ir à base, eu tenho que ir aos pokémons. Esta luta é muito perigosa para... ... 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 Acho que tem que ser mesmo malta. Vamos lá compor outra vez uma nova equipa e vai ser este rapaz. Vou ficar com sono, portanto tenho que lazar. Vamos só fazer uma batalha contra o arrow e acabamos esta parte. Portanto, Duck Stocks. Menos defesa, portanto é por ai que eu vou ir. Fine type consegue matá-lo, Rock type consegue matá-lo, portanto aquele que tiver com mais damage. Portanto, não sei se é boa ideia. Tudo bug né? Tudo bug. Vai ser o goba da tratada de Duck Stocks. Ok? Depois vem a Beautify. Backflying com mais, ok? Muito fraquito. E consigo matá-lo com esse também, ok? Depois vem a Nut. Ah, Focus Sash, ok. Eu posso perder o goba da outra vez, não sei se é boa ideia ficar. Muito provavelmente eu vou trocar, muito provavelmente eu vou trocar para Garados. Portanto, Garados vem. Fine type para destruir o Beautify. Venomote, seria o próximo. Fine type. Fine type, ok. Portanto, venho e vou também meter aqui o Júpiter. A Helena. Vamos meter aqui o Sharmillion. Ok? Um... Uh... Um... Ah, pois, está aqui a razão porque é que deixar-me o tempo incrível. Ih, é tão tanque. Ok, e o Draipion é o último. Poison Dark, mais defesa, menos special coisa, e é Sawick a ground type, portanto o Arvitar que já está cá, ou este menino. Vamos meter este nível. Ok, acho que está com boa equipa. Let's go. Vou puxar aqui e mudar a... Agora vai. Tudu. 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 Ok, Sitter's Berry, a self-destruct de Diana, quem começa é Pichantes, hmmm, Tóxico, deve-me revoco, é só Sweet Power e o Veranato vai ser o Garage, não, por causa do Protect não posso, portanto, para lá, o que é este rapaz? É ele? Oh, Artist. Ok, Sitter, humm, Humm, Humm. 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Então, vamos lá. Não apareceu? Oh! Queres ver que não é agora? É agora é... Fogo! Eren! Of the 84! Wow! Vamos estar contra o Eren malta! Ok! Aerial Ace então! É o pro quieto kontakt! Tudo ok! Aerial Ace outra vez! Ok, no principio o damage é horrível, ótimo, e baixou-me, se presta a defensa o outro cá vou, ok, primeiro está feito, para o beatify, vai-me fazer psíquico, portanto, perfeito, que me deu até bom, ok, Ice Frank ou Bounce, portanto, Bounce, mas que raio de damage é este? não vou matar para não, claro, tem que focaçar, vou para o garados, ah não, ufa, ufa, oh, 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 oh my Deus, ok, viz de arena, que medo, Fogo 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 Ok, está cremado Está cremado Deus Está correndo muito a mal Como é que eu não consegui dar um end shot O que eu faço agora? É um bocado horrível Um bocadinho do psíquico Vou trocar para a Diana Isto está a fazer Ione Não pode ser para este... Já não tenho muitas opções não Sendo que eu não sei se eu uso psíquico Se eu trocar para este... Não ia correr bem Não posso ser cá para o Ezra, esquece Eu preciso dele para o Ezra Isto correu-me tão mal Tudo correu-me tão mal Será que morro? A Ione é boeda de tanque Será que é quanto? Perder aqui a Ione era muito grave Não posso... Não posso ser cá para aqui Não posso Não posso ser cá para o Ezra Não posso ser cá para o Ezra Não posso ser cá para o Ezra Não se eles sem salvo-me de parte Frag 5-6-6 É um risco da grande, o risco tem que ser tomado, poxa. Gol, bate é a tua vez, por favor fique na linha amarela. Uh, droga perfeita, uh, idê. O que é isso? O que é isso? Ok... Fique lá, o que é isso? Vamos lá. Eeeeh... Da F**k... O que é que tem que poder... Erfa... Erfa... Não... No... Anyways... Erfa... Aerial Ace... Devo trocar? Tipo se eu for perder aqui algum Pokémon quem é que seria? Helena? Ina... Witch life... Witch life 80... Não, não pode ser... Crunch... Epoison Fang... Era bem... Vamos... Morri... Bem, não é a segunda. Não é a segunda. Então nada à espera. Isto é tão mau. Não sei como eu vou ganhar isto. Vai de Júpiter. Tem que ir à frente. Não pode ser. Tem que ser. Rock slide. Não. Porquê ser powder man? Troco já. Tento um ou troco já? Tento um. Eu acho que vou perder o jogo. Aqui. Não me digam isso man. Eu vou perder. A denda não vai aguentar man. Oh meu Deus. De sério. O que é que eu faço? Perco o Garados. Vamos ver aqui a Helena. É que nem foi um promotor. Tem que. Tem que ficar feliz. Tem que ficar feliz. Tem que ficar feliz. Tem que ficar feliz. Não, era o Charmeleon, oh meu deus, não tem outra opção, ou será que durar com até os Janos? Perdi, perdi malta, talvez já consiga ganhar isto, vou perder contra este gajo, como é que é possível? Impressinante, mano! E tinha um Lumberry, puto que sorte! Claro que não o matava, claro! Porquê? What the fuck? Eu vou perder, eu vou perder agora! Fogo! Fogo! Man! Man este ver a moto! E agora? E agora? O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com isto, my friend? Eu vou perder aqui! Vou vou! Ahhhh! É mais rápido que eu, man! Ahhhh! Fantástico! Eu vou perder. É mais rápido que eu já queira! Mas eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder! Eu vou perder. Dorme mais um bocadinho que é bom. O que é que estás a fazer dormir ainda? Oh meu deus, GG, perdi aqui, como é que é possível? É o que dá estar com sono malta, quer dizer, não sei, eu simplesmente devia ter jogado muito melhor. Bem, malta, vêm chegar por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.